Josileia mostra a mesa quebrada pelo filho de apenas 16 anos. O menino é usuário de drogas desde os 13 e vive quebrando e roubando tudo que vê pela frente. A situação da família que é tão complicada e delicada é que tudo vira moeda de trocas. A mãe havia me falado que roupas, até a coberta que você dá pra ele dormir, ele acaba trocando em drogas. Isso, a gente dá a coberta e ele troca por droga. Não pode deixar a roupa no varal, que ele vende, ele pega e vende, tira a roupa do corpo e vende. Então a situação dele é muito difícil. Agora mãe, é complicado ver ele dormindo daquele jeito ali em cima de um pedaço de armário, sem nenhum colchão? É doído pra mim, muito doído. É doído. Você tem sete filhos e ele é o único que te dá trabalho. É. Agora ele sai lá, olha lá, ele tá indo embora, não quer conversa com ninguém. No meio da entrevista a gente percebeu que ele tava passando aqui. Ele é um menino de 16 anos, mas um menino grande, ele tem um porte físico grande. O jovem dorme nesse quarto, que fica no fundo da casa da família. Ele vive essa situação, mãe? Isso. Porque não pode pôr dentro de casa, que ele se torna uma ameaça pra todos. E aqui a senhora já colocou colchão, mas ele acaba trocando. Ah, ele troca o colchão, troca a coberta, até a roupa do corpo ele tira e troca por droga. Pra evitar que o adolescente venha aqui pra dentro da casa, a mãe tomou, assim, atitudes drásticas pra evitar que ele consiga entrar. A gente vê uma aqui, olha. Essa grade, que na verdade é uma grade de fogão, ela acabou colocando aqui nessa janelinha do banheiro, porque ele já conseguiu entrar por aqui. E aí, pra evitar, ela colocou essa grade. E aqui na porta, ela colocou isso aqui também. Olha só, é uma espécie de ferro pra evitar que ele passe por aqui, porque ele já havia passado. Isso. Aí já tá amassado, porque o dia que eu cheguei do hospital, ele pulou e entrou. E ele entra aqui pra roubar as coisas, pra pegar essas coisas e trocar por droga. Isso. Ele pega dinheiro, ele pega bebida, é o que achar, ele leva. Tudo de valor vira moeda de troca. Isso. Tudo. E sem falar que é uma ameaça, né? Porque se a gente for falar alguma coisa, ele vem em cima. Faca, capacete, o que ele encontrava. Isso, ele já pegou faca pra mim e eu corri. Depois de uma conversa, o adolescente resolveu falar com a nossa equipe. Ele tá aqui, claro que nós não vamos mostrar o rosto dele, porque se trata de um menino de apenas 16 anos. Mas a gente vai desfocar aqui o rosto dele. Você quer ser tratado? Quero. Quer? Aham. O que você mais quer na sua vida hoje? Mudar. Você tem noção do sofrimento que você causa na sua família e na sua mãe? Não. Não é isso que você quer pra sua mãe, não? Não. Se você não conseguir essa ajuda, o que você teme que aconteça na sua vida? É, morso. Desesperada, a mãe pede ajuda para internar o filho e teme que ele seja morto por traficantes da região. Já fui várias vezes no conceito tutelar, assistência social, já fui na clínica, só que eles não querem aceitar porque é de menor. E ele falou, o que é ser internado? Eu queria que quem tá me assistindo agora pudesse me ajudar a melhorar a vida dele, alguém que arrumasse uma clínica pra ele. E é muito triste ver ele nessa situação, vou acabar vendo ele morto da situação que eu vejo ele. E aí E aí E aí